Bom dia galera, bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Galera, eu tô aqui em frente à praça dos trabalhadores Mostrar pra vocês aqui como tá enfeitando a praça aqui, ó Se inscreva no canal, dá aquele joinha Ajuda o canal a crescer Ó galera Nem vou descer do carro, não vou mostrar pra vocês aqui, ó Essa aqui galera, a praça dos trabalhadores Antigamente, uns 10 anos Uns 10, 12 anos aí pra trás, não tinha nem uma árvore aqui, ó Olha pra vocês verem que benção aí, ó Olha aí, ó Vou puxar o carmão um pouquinho aqui, meu povo Mas eu tô na mão das bicicletas Tem até que faça bicicleta aqui, mas não dá nada não Aí ó, pra vocês verem, ó Depois galera, na outra praça lá, tá acontecendo uma brincadeira lá Não sei de que que é Vou mostrar pra vocês lá Beleza? Agora vamos sair aqui, galera Vou mostrar pra vocês lá na outra praça lá Não, vou descer pra mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês aqui Não, vou descer pra mostrar pra vocês Vocês verem a praça aí Vocês verem a praça aí, há quanto tempo Aqui ó Aqui antigamente, uns 15 anos pra trás Tem uma greve Mas trabalhava na usina Sonrom Vocês viram trabalhar até hoje Muita greve A greve atrapalhou todos os trabalhadores da roça Tiraram todos os trabalhadores Mocados os trabalhadores e punhou máquina Hoje em dia é só máquina Cortando cana Ó galera, não sei o que tá acontecendo aqui nessa pracinha ali Vou mostrar pra vocês Vou passar aqui bem devagarzinho Vou virar ali Retornar lá do outro lado Ó, não dá pra passar, ó Tá cheio de gente aí, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Vou virar lá galera Vou virar aqui ó Não sei se tem mão aqui Tem mão aqui Não sei se tem mão Não tem, né Vou dar a volta por aqui Pra mostrar pra vocês É isso Tá passando dentro dessa vila aqui Tá passando dentro dessa vila 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 Tá passando dentro da vila Tá passando dentro da vila Tá passando dentro da vila vou mostrar pra vocês criançada dessa espécie de meu vídeo aí, foi de criança ali ó, vou mostrar pra vocês aí agora chegou na praça que vamos ver o que é aqui, as criançada brincando aqui ó moleque jogando bola galera, vou mostrar as coisas aqui, pra vocês aqui a coisa de fazer dó, vou mostrar aqui pra vocês moradores de rua aqui né olha galera, é ruim de fazer dó né, isso aqui é morador de rua, vou mostrar pra vocês aqui ó tem um dormindo lá debaixo do barraco lá ó, mostrar pra vocês aí ó brincadeira de criança galera aqui ó botando cabelo botando cabelo de graça aqui galera ó, das criançadas, a brincadeira das criançadas lá ó olha pra vocês aí que legal ó a de geassabe fica na espuma galera ó Olha o tanto de criança brincando aí, espuma aí, galera, ó. Moço, o que que tá tendo hoje aqui na praça? O que que tá tendo aqui hoje na praça? Vai sair no canal as crianças aqui, ó, no canal do YouTube. Olha que legal, ó. Olha lá pra você ver, ó. Olha, vai sair no canal Zé Loló, vai sair no canal Zé Loló. Os caras que você vai ver ele passando. Tem um canal no YouTube. É Zé Loló? É, Zé Loló. Ih, galera, comemorando o dia das crianças. Olha que legal aqui, ó. Olha o que mais aqui, ó. Uma criançada brincando aqui, ó. Oi? Não, eu tô só filmando do que eu conheço, não. Ih, galera, tá cortando os cabelos aqui, ó. Os criançados. Tudo o dia das crianças. Ali tá dando pipoca, ali, ó. Olha aí, ó. Que legal. Vamos ver o que tem mais ali, galera. Vamos andar comigo. A menina saiu do meio da espuma lá, ó lá, cheia de espuma lá. Ó o tanto de criança pra entrar na brincadeira da espuma lá, galera, ó. Vamos lá. E aí, ó. E aí, ó. Olha, 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 olha. Olha, 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 como é que você é o negócio de espuma aí? Olha aí, você vai ver, você vai ver no canal, viu? Futebol agora. Futebol agora? Olha, cheio de espuma. Temos uma criancinha brincando aqui. Manda ele olhar pra cá, olha. Dá um tchauzinho pro canal aí, vai sair no canal. Olha a folga dele, olha. Olha a folga dele. Inscreva-se no canal, Zé Lolo, você vai ver. Inscreva-se no canal. Olha a alegria da criança, galera. Inscreva-se no canal. Vamos lá! Galera, eu não estava sabendo, estou comemorando o dia das crianças. O dia das crianças vai ser quarta-feira, estou comemorando hoje aqui. Eu vou filmar lá e pegar um copo lá. Agora nada de graça aqui, galera, para a criançada. Está filmando só, vai sair no canal. Canal dela lá. Manda ver, manda ver. Tudo para a criançada aí, né? De graça. É isso aí. Olha, galera, tudo de graça aqui para a criançada. A rapaz está trabalhando aí, olha. Top da hora. Muito chique a festa de hoje, galera. Está show de bola a festa de hoje. O que é isso aí? Olha lá. Está na escuma lá. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.